A privatização transformou o mercado de telecomunicações. Como foi essa transição no caso da Embratel? Bem, a privatização ocorreu há mais ou menos 15 anos. A Embratel foi privatizada inicialmente pelo grupo MCI, WorldCom, e houve uma preparação da Embratel para essa privatização, principalmente envolvendo as áreas comerciais e trabalhando muito forte com o mercado massivo, porque até então a Embratel era considerada uma empresa voltada para o mercado corporativo. Depois desse período da primeira fase da MCI, o grupo Telmex fez um investimento muito forte no Brasil comprando a Embratel. E a partir daí foi definido um plano de 10 anos, na qual a gente está terminando esse ciclo agora, em que nesses 10 anos a prioridade era investimento massivo em infraestrutura, massiço em infraestrutura, nas redes, na atualização das redes, e na criação de um portfólio amplo, diversificando até então o que a Embratel tinha de maior receita, que era em voz, voz de longa distância. Então, nesse período, nós trabalhamos muito fortemente com uma atualização das redes tecnológicas e também oferecendo soluções que até então a gente não oferecia para os mercados corporativos e para o mercado massivo, gerando soluções de voz local e TV por assinatura, por exemplo. Nesse período também, nós incorporamos novas empresas, a Primacy foi incorporada, criamos um call center com 10 mil posições, enfim, diversificamos a tal ponto que a parte de maior receita, que era a longa distância, que era 10 anos atrás a gente considerava 70% da receita, hoje ela se torna ainda representativa com 30%, 40% da receita, mas com bastantes outros portfólios que a gente introduziu. E como a Embratel está se preparando então para viver os próximos 10 anos? Quais são as áreas em que há uma aposta maior para estreitar o relacionamento com os clientes? Então, dentro desse novo cenário, que seria o segundo ciclo dos próximos 10 anos, o Grupo América Móvel, da qual a Telmex faz parte, ele definiu uma estratégia de abordagem na qual a Embratel, ela volta a se focar no mercado corporativo, a Claro para os indivíduos e a NET para o mercado residencial, tudo que tiver dentro do conceito das residências. No que se refere às estruturas voltadas para a Embratel, toda a infraestrutura do grupo, ela é de responsabilidade da Embratel. Então, todas as redes convergentes estão sob o domínio da Embratel, no sentido de prover essa solução de infraestrutura. E a partir do momento que você também deixa de ser, além de ser somente uma empresa de telecom, a gente entra no mercado que se chama de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, na qual é super importante o desenvolvimento de aplicações e que todo o conceito da terceira plataforma, cloud, big data, data centers, data centers virtuais, também fazem parte de uma solução completa. E aí a gente começa a desenvolver um amplo portfólio de TI junto com telecomunicações, que vão desde a segurança, partindo por um processo de MDM, mobilidade, todas as soluções que envolvem o cloud computing, enfim, é um portfólio amplo, na qual a Embratel consegue tentar oferecer a melhor solução, fim a fim, para o cliente corporativo. Um dos desafios da Embratel é exatamente a sua integração da oferta com as co-irmães, net e claro, algumas ofertas já estão no mercado. Qual o papel da TI nesse cenário e nesse novo modelo de fidelização para os clientes? Bem, aí falando do mercado como um todo, TI tem uma importância fundamental. Ela é que gera a dinâmica e a velocidade que a gente precisa ter para desenvolver os novos serviços, produtos e as ofertas em si. A história de convergência de soluções não é de agora. Nós começamos esse processo já, inclusive, com a NET, há mais ou menos oito anos atrás, quando foi lançado o Triple Play, a primeira solução de convergência, na qual a NET tinha a solução de TV e de banda larga e faltava a solução de telefonia. E o NETFONE foi o primeiro produto efetivo que foi lançado dentro de um conceito de convergência, que é uma solução da Embratel, na qual foi oferecida dentro de uma estratégia de Triple Play. Em cima disso, todas as soluções envolvendo integração fixo-móvel para o ambiente corporativo, todas as soluções que envolvem a interface com o Cloud, com o Data Center e todas as aplicações, dependendo das verticais que a gente vai trabalhar com referência à segurança, à saúde, ao comércio, à parte financeira, são necessários em desenvolvimento de soluções de TI. E é a partir daí que a gente começa a desenvolver soluções um pouquinho mais direcionadas para cada uma dessas verticais desse mercado. Na sua opinião, quais os principais entraves hoje para o investimento ainda maior em infraestrutura de telecom no Brasil? Bem, a indústria de telecomunicações é uma indústria de capital intensiva, ou seja, tem que se investir muito, o que a gente chama aqui de CAPEX. E toda essa indústria, e a Embratel é uma das que mais investe no Brasil, tanto o Grupo América Móvel é um dos maiores empregadores também, em todas essas indústrias a gente sempre busca revisitar nas discussões de amplo fórum a questão dos tributos. Então, sempre é bem importante a gente trabalhar isso, porque cada vez com menos entraves é possível que a gente desenvolva e invista cada vez mais nesse mercado. E hoje, como está estruturado a empresa no sentido de priorizar os públicos-alvos? Existe uma priorização de determinados segmentos? Como isso acontece hoje dentro da Embratel? Então, a Embratel hoje, ela tem como missão atender de forma plena o mercado corporativo, o mercado das empresas. E em cima dessa demanda que é muito exigente, a gente complementa o portfólio, além das soluções de telecomunicações, com as soluções de TI e tecnologia de comunicação, que a gente chama de TIC. A partir dessa premissa, existe um grupo dentro da Embratel que são os consultores de soluções que trabalham muito fortemente em função das demandas desses grupos. E, quando a gente fala das 500 maiores empresas no Brasil, a Embratel atende essas 500 maiores empresas com maior ou menor penetração. E, ampliando o escopo das empresas no Brasil, a gente também busca atender com todas as soluções de fixo imóvel as empresas globais. Essas empresas globais, elas estão em qualquer lugar do mundo. E elas podem ser mais regionais, como é o caso da América Latina, em que todo o grupo América Móvel, acho que presente em 18 países, consideram um conceito de regional accounts ou global accounts. Em cima dessas soluções, a gente teria que oferecer a mesma oferta que nós temos no Brasil com as ofertas que existem na América Latina ou no mundo. E aí, de novo, entram as padronizações de atendimento, as padronizações de serviços de TI e as padronizações das redes. As redes, elas precisam ser similas, que no jargão técnico é sem costuras, ou seja, tudo que eu ofereço numa rede de alta performance, por exemplo, no México, eu terei que oferecer também aqui no Brasil. Então, e a exigência desses clientes é de um atendimento único dentro de um conceito de contas globais. Então, o mercado de TI é um foco muito grande que a gente está dando hoje. Começamos há três anos atrás e em cima de soluções de data center, nós temos hoje seis data centers, estamos construindo um sétimo data center, soluções satelitais de última geração. Nós somos uma das maiores empresas de satélites do mundo, que é o grupo da Star One. E, para finalizar, nós somos os responsáveis dos patrocinadores das Olimpíadas Rio 2016, Embratel e Claro. E é com muito orgulho que a gente conseguiu ser escolhido para fornecer esse tipo de solução. E é em cima disso que a gente está com a nossa bandeira de mostrar que, se somos os responsáveis por fornecer essas soluções de telecomunicações móveis e fixas, para as Olimpíadas, a gente tem condição de oferecer isso para qualquer cliente. Existe alguma região, algum país na América Latina que tenha um desafio tão grande quanto no Brasil em termos de diferenças, de estrutura geográfica ou de população? Eu acredito, assim, cada país tem os seus desafios, mas, do ponto de vista da diversidade, do grau de competição, competição do tamanho desse país, o Brasil é singular nesse sentido. Então, uma competição altíssima com soluções de último nível, por exemplo, no mercado financeiro, nós não temos em outro lugar do mundo tantas soluções sendo desenvolvidas de pagamento móvel, enfim, em que a indústria é muito forte. Eu não vejo comparativos, cada um com seus desafios, mas o Brasil, ele tem tantas características e tanta competição que é único.